Música Começamos a edição de hoje com as informações do leilão que será realizado pela Justiça na segunda-feira. Veículos e imóveis serão vendidos a preços bem mais em conta. Só pessoas cadastradas participarão do leilão às duas horas. Música Sexta-feira, dia 9 de agosto, está no ar mais uma edição da TV.jus que traz também outros destaques. Mutirão da Justiça promove orientação jurídica à população de Várzea Grande. Dá uma resposta célere a essa comunidade que está muito precisa de justiça. Música Desembargadores participam de capacitação. O aperfeiçoamento é para melhorar a produtividade do judiciário. O que significa fazer mais com menos. Música Os detalhes agora na TV.jus, canal aberto com a Justiça. Música Pleno do Tribunal de Justiça aprova em sessão extraordinária administrativa as inscrições dos juízes que concorrem à vaga na corte. Quem traz as informações é o repórter Ericksen Vital. Os desembargadores aprovaram por unanimidade as inscrições dos 12 juízes que concorrem à vaga. Todos atenderam aos pré-requisitos previstos na lei orgânica da magistratura, como por exemplo, permanência de dois anos na entrância especial. A vaga que será ocupada pelo critério de merecimento foi aberta com a aposentadoria do desembargador Manoel Ornelas, que completou 70 anos em julho deste ano. Ericksen Vital para a TV.jus. Orientações jurídicas e conciliação. O mutirão da Justiça e OAB realizado em Vazia Grande levou muitos atendimentos de graça às comunidades do município. Com tendas espalhadas no centro de Vazia Grande, a Justiça comunitária e a OAB ficaram mais perto da população. Um dos objetivos do evento foi promover a pacificação social por meio da orientação jurídica e da mediação. Nós estamos sendo multiplicadores e levando toda a informação da Justiça, onde procurar, quem procurar e atender, através do acordo da conciliação, para evitar que essas pessoas tenham a demora na sua prestação juridicional. O coordenador da OAB Cidadania, Fábio Capilé, explica que a ação aproxima o poder judiciário da população. Principalmente no sentido de buscar a sociedade, fazer levar o aspecto jurídico à sociedade, trazer esclarecimento à sociedade, não só ao poder judiciário, como a todos os outros que estão aqui hoje presentes. Cerca de 100 pessoas procuraram o atendimento da Justiça comunitária, mas as orientações não ficam apenas por conta do mutirão. A Justiça comunitária está instalada em 12 bairros de Vazia Grande. O atendimento acontece sempre nas terças e quintas-feiras, na parte da manhã e da tarde. Justamente é para atender essas pessoas na própria comunidade, totalmente gratuito, para desafogar o judiciário e dar uma resposta célere a essa comunidade que tanto precisa de justiça. O vendedor Roberto Vieira aproveitou o mutirão para agendar uma conciliação com a ex-mulher e assim não precisar entrar com processo no judiciário. Eu sou pai, né? O meu primeiro filho, não estou tendo o direito de vê-lo, né? Mas aí vai ser bom que ela vai me ajudar aí, ela vai estar chamando eu e a mãe dele para a gente estar conversando, para entrar em acordo, para poder ter o meu filho no final de semana, né? O serviço prestado pelos agentes da Justiça comunitária chamou a atenção da funcionária pública Paula Morena. São pequenos, como que eu posso ver, conflitos que podem ser ali resolvidos. Eu mesma me ofereci a ser uma voluntária do projeto que eu achei muito interessante. Desembargadores de Mato Grosso participam de um curso de capacitação. O foco é a melhoria da produtividade nos trabalhos da Justiça. A qualificação foi ministrada pelo consultor da Franklin Coven, uma das 20 maiores empresas de liderança do país. João Palmeira apresentou aos desembargadores que as escolhas certas podem aumentar o desempenho no trabalho. Nós vamos olhar para o planejamento, vamos olhar para o cotidiano e identificar qual é ou quais são as variáveis que nos trazem os resultados de hoje. E o que nós podemos fazer de diferente para sairmos do mediano. Nós chamamos isso de extraordinário. Essa produtividade extraordinária, segundo o palestrante, é alcançada por meio do equilíbrio das principais questões da vida. Por isso, o profissional não pode deixar de cuidar da saúde física, psicológica e espiritual. A ideia da capacitação é aprender a otimizar a rotina de trabalho. Este curso nos auxiliará exatamente a otimizar o nosso tempo, racionalizar o nosso serviço, a priorizar e proceder a escolhas importantes que resultem em maior produtividade. Irá refletir de modo positivo no gerenciamento das nossas rotinas diárias, no gerenciamento dessa alta gama de demandas que nós somos chamados a atender diariamente. A qualificação tem duração de dois dias. Os desembargadores avaliaram que os conhecimentos podem aprimorar a atuação jurisdicional. O que significa fazer mais com menos. Nós temos as nossas limitações, trabalhamos com um processo que, na verdade, não é bem uma mercadoria. Então, você tem todas as peculiaridades próprias de uma unidade de julgamento. Todavia, as técnicas que ele está nos pondo aqui, guardadas as proporções, nós vamos tentar adaptá-las para poder atingir a produtividade que a gente precisa. Justiça realiza na segunda-feira leilão de imóveis e veículos. Oportunidade para quem deseja comprar um bem com preço mais barato. Imóveis urbanos e rurais, carros, motos, ações em empresas e outros tipos de bens poderão ser arrematados a partir das 14 horas do dia 12 de agosto. A juíza responsável pela central de praça e leilões explica como o evento será realizado. São leilões de bens apreendidos tanto na área criminal quanto penhorados da área civil. Nove carros e quatro motos que atualmente se encontram no pátio do Fórum da Capital serão anunciados pelo leiloeiro oficial para o arremate. As condições e avaliações dos veículos podem ser consultadas no edital do evento. Então, às vezes o carro é apreendido, às vezes a pessoa é apreendida junto e o processo às vezes termina, o juiz determina o perdimento desse carro. Às vezes ele não determina, mas ele diz para a pessoa vir buscar e passa-se anos e anos e a pessoa não vem, não busca o carro, não requer a devolução do carro. Então, esses bens serão vendidos, o dinheiro será depositado nesses processos. Esses são os oriundos dos criminais. Agora, do cível, das áreas cíveis, são bens penhorados. Alguém que está devendo algum valor não paga e o juiz determina a penhora de casas, de fazendas, de carro. Ao todo, 17 lotes de bens imóveis serão leiloados, sendo que um deles possui 10 terrenos. Outro imóvel que poderá ser arrematado é um apartamento avaliado em R$ 210.277,00, localizado neste prédio. Da mesma forma, este outro apartamento com avaliação em R$ 159.903,00 irá a leilão. Os dois imóveis estão situados na região central de Cuiabá. Já no bairro CPA2, um galpão comercial avaliado em R$ 208.500,00 também poderá ser adquirido. É uma oportunidade para a população para adquirir bens com preços mais em contas do que o do mercado. Porque muitas vezes, se ele não é vendido, há uma diminuição do valor. Porque o importante é vender o quanto antes para pagar o credor. Os interessados podem se cadastrar na própria central de praça e leilões ou até duas horas antes do evento, com o preenchimento do termo de cadastro do arrematante. Só pessoas cadastradas participarão do leilão às duas horas, às 14 horas. Então, vindo antes, duas horas antes para se cadastrar. E essa edição da TV.Jus termina aqui, lembrando que este telejornal pode ser visto também na TV Assembleia Canal 30, a partir das 9 horas da noite. E como domingo é um dia especial, deixamos um abraço aos pais que são servidores da justiça. Feliz Dias dos Pais! A gente volta na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto